O ex-presidente da Câmara de Sandovalina e mais três servidores foram presos hoje cedo na cidade durante a Operação Tríade, realizada pela Polícia Civil e também pelo Ministério Público. Eles são acusados de desvios de dinheiro público. Rubens Nakato ao vivo tem as informações pra gente, tá no CPJ. Eles foram levados aí pra Prudente, Nakato. Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Sim, foram trazidos aqui para a Central de Polícia Judiciária e neste momento prestam depoimento à polícia. São eles os presos. O ex-presidente da Câmara, Alain Ferreira dos Santos, Carlos Eduardo de Barros, antigo tesoureiro, Valdir Luiz Laurentino, atual contador e Paula Roberta Cortes Simões, da parte de finanças. Os quatro são acusados de lavagem de dinheiro, organização criminosa, entre outros crimes. E eles desviavam recursos e bens, segundo a polícia, que eram recursos e bens do Legislativo em Sandovalina. Sobre isso, sobre essa segunda fase da Operação Tríade, eu conversei com o delegado responsável. Acompanhe. São vários eixos de investigação, mas para ser mais prático, o crime de peculato, por exemplo. Eles faziam o da Câmara como se fosse o que tal da casa deles. Eles utilizavam os valores repassados pela Prefeitura, adquirindo, por exemplo, um aparelho celular, em menos de um mês deram ele como inservível e repassavam para a família. Compravam equipamentos, como uma roçadeira que foi apreendida no dia da operação, e dela faziam uso, faziam empenhos para viagens e faziam as compensações, as conciliações com documentos que eles julgavam interessantes, mas nunca condizentes com a verdade. Um outro eixo de investigação que é relacionado à licença-prêmio em pecúnia. Esses valores eram pagos através de uma lei municipal e essa lei era acordada previamente com os funcionários. Então, tinham a participação desses funcionários para promover esse pagamento. e inserção desses valores nos olerites. Esses valores, posteriormente, eram divididos e repassados para o presidente da Câmara. Olha, as prisões são temporárias nessa segunda fase da Operação Tríade, viu? Na primeira fase desencadeada em janeiro, foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas casas dos suspeitos e também na Câmara Municipal em Sandovalina. A denúncia foi do Ministério Público, que apurou irregularidades nas contas do Legislativo depois de apurações feitas pelo Tribunal de Contas do Estado. E ainda, segundo o delegado responsável, novas fases serão desencadeadas porque há outros apontamentos de compras indevidas e até de uso de combustível em benefício dos envolvidos. Casa Grande.